Aplausos 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 Bati Vespenda Aplausos Bati Aplausos я Aplausos 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 Santa Cruz, um, Varuzapa, um. Aplausos 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 Santa Cruz também 2 na disputa de pênalti na final do campeonato municipal de Rolo Jesus da Serra. Aplausos Aplausos Lateral esquerdo, Rogério para o time de Santa Cruz. Santa Cruz, dois, vários lá dois na disputa de pênalti. Aperaldo, direito, cochila para a bola, vai bater o pênalti para o time do Guarujá. Guarujá, três, Santa Cruz também, três. Aperto de pênalti para o time de Santa Cruz, vai para a bola, vai bater o pênalti. Aperto de pênalti para o time de Santa Cruz, vai bater o pênalti para o time do Guarujá. Aperto de pênalti para o time do Guarujá. Aperto de pênalti para o time do Guarujá. Aperto de pênalti para o time do Freire. Aperto de pênalti para o time do Guarujá. Santa Cruz, o goleiro de Santa Cruz acabou de pegar um pênalti. Aplausos Vamos abraçar o povo, a chegaram 5 votos já. Apo! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa resultado aí! Boa! Cida cru na cabeça! Muito bem! E é Bisa! Boa! 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 Bisa! Bisa! Vai palavrinha pro blog, hein! Depois, depois. Gostou a vitória? Foi boa! Foi sofrida, mas foi merecida! Três vezes, né? Três vezes campeão! Aí é o técnico do Santa Cruz, Bisa! Não é fácil Não é fácil pra gente botar a equipe na cena final E chegar onde a gente chegar E ser campeão nós, gente Porque todo mundo, a maioria aqui das equipes Ninguém acreditava no Santa Cruz Mas Santa Cruz é buscador de título É chegador de final Então, por tanto, eu peço Pra todos concorrentes aí Que eu não tô conseguindo falar mais Deixa eu derrotar Fechou Valeu Olha o Thiago marcando presença Logo do Inarã Olha o outro torcedor retado do Santa Cruz E aí, gostou da vitória? Gostou? É Santa Cruz? Só Santa Cruz que rola, velho Muito bem